Fala, Sem Rumos, tudo bem com vocês? Gente, nós temos um babado fortíssimo pra contar pra vocês. Rúnio, nós temos um babado fortíssimo pra contar pra eles, não é? Temos. Vários babados. Vários. Mas antes de eu contar, de a gente contar esse babado fortíssimo... Gente, é fortíssimo, o negócio é louco. Eu quero mostrar pra vocês o que o meu marido tá fazendo. Não, deixa eu falar uma coisa. Ele já reformou esse carro. Depois do tour que nós mostramos pra vocês, umas quatro vezes. Meu Deus do céu. Eu vou, eu saio, volto, quando eu volto até a outra casa. Vocês não estão entendendo o que tá acontecendo aqui. Viajar é muito bom, mas construir o carro é melhor ainda. Eu adoro. Ai, e sabe? Eu vou contar a real pra vocês. Sabe quando ele faz isso? Quando ele tá estressado comigo. Não é verdade? Hoje que eu construo tanto carro, você viu tanto que eu não me estresse. O pau tora lá em casa. Quando eu vou ver, eu só escuto o barulho da máquina. Eu falei, ih, mano, o cara tá reformando o motorhome de novo lá. Tem que brigar com ele mais um pouquinho. Aí, não come... Só Deus sabe o que eu passo. Ah, é. Ele, né? E eu. E eu, gente. Só Deus sabe o que eu passo. Aham, sei. O couro come. Vocês lembram que tinha uma mesa aqui? Olha a bagunça. Depois a gente vai contar pra vocês o porquê que tá essa bagunça aqui. Vocês lembram que aqui era uma mesa, um sofá, uma cama, trocentos e um. É, pois é. Olha nos vídeos anteriores. É que vocês vão entender. Não, nós vamos deixar no card o tour do nosso motorhome. E aí vocês vão entender como é que era aqui. Aí ele já mudou tudo. Com essa nossa, esse nosso babado fortíssimo, ele teve que fazer uma tulha aqui, meu povo. Olha isso. Tá vendo? Ele teve que fazer uma tulha. Aí, não contente, ele já aproveitou, já colocou uma parede aqui, porque aqui era aberto, porque dava lá no nosso dormitório. Aí, não contente, lembra que era uma parede azul? Verde? Era dessa cor aqui. Não, era amarela, depois ela foi azul, depois ela foi branca. Não, vai mudando, porque eu vou brigando com ele. Aí ele vai mudando as cores, entendeu? Aí eu só escuto o barulho da maquininha lá em casa. E aí as pinturas, aqui dentro do motóvel eu chego. Quando a gente volta a desfalar, aí tá tudo diferente. Tem adesivo diferente, tinta diferente, tá tudo diferente. Ai, meu Deus do céu, vai quebrar o negócio aqui. Mas, enfim, agora ele resolveu mudar e colocar... O quê, Rúnio? Fala aí. Revecimento aqui, ó. É um revecimento de tijolinho. Um tijolinho branco. Muito top, né? Ele vai ficar aqui, ó. Tudo bonitinho assim. Ele vem que tá ficando aí, ó. Olha aqui o que ele já colocou, ó. Tá vendo? Olha aí, ó. É isso aí. Agora vamos mandar ver. Mas dessa vez eu briguei com você? Não. Dessa vez eu não briguei com ele. Mas toda vez que sai treta aqui, gente, é verdade o que eu tô falando. Eu só vejo as máquinas ligadas, eu me escutando. Falei, pronto. Eu tô aqui. Agora eu já sei. Quando eu quero alguma coisa, Rúnio, tá precisando de mais um armário. Aí o pau tola lá em casa, aí quando eu vou ver, eu tô montando um armário aqui, ó. Mas depois a gente vai sentar e vai conversar e nós vamos contar o que que aconteceu aqui. Foi o babado fortíssimo, né, Rúnio? Aconteceu tudo. Aconteceu tudo. Tudo. Gente. A mudança foi grande. Nós mudamos de vida. Foi. 360 graus. Deu uma virada na nossa vida. Nós mudamos de vida aqui da água pro vinho. Pois é. E depois a gente vai sentar e conversar com vocês. Mostra que nós estamos no meio do mato aí. Não, a gente tá em Poranga. Vocês estão acostumados a ver. Ó, tá escuro. O que que eu vou mostrar aqui pra eles? Estamos no meio do mato aqui. A gente tá em Poranga. Vocês já estão acostumados de ver o vídeo aí. A gente atolado no brejo. A gente com galocha. Ele montando a lixeira lá na gambiarra lá na frente. Que agora ele vai montar uma lixeira decente, né? Pelo amor de Deus. Entendeu? Então, vocês vão acompanhar tudo isso aí com a gente. Beleza? E aí, pessoal? Pois é. É isso que vocês viram aí no título do vídeo aí. Mudamos. Vamos mudar. Mudamos. Vamos mudar? Não. Já mudamos. O fato importante é que nós alugamos a nossa casa lá em São Paulo. Não temos mais casa. E agora, definitivamente, estamos morando no Motorhome. Ih, Luciana! Você tá gostando? Eu tô amando! Galera, não temos mais CEP. Acabou. Não tem mais CEP. A gente tá sem CEP. Não temos CEP mais. E agora estamos aqui, ó. Olha o lugar que nós estamos aqui, ó. Dá uma olhada, ó. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Vou dar um 360 aqui pra vocês verem. Olha, olha, olha. E aí, deixa todo mundo tonto agora. E aonde é esse lugar aqui? O que é esse lugar? Aonde que é? Da onde veio esse lugar? Moisés, esse lugar aqui é uma cidade que se chama Iporanga. Ela tá aqui no interior de São Paulo, aqui, próximo a Curitiba. Vocês devem te conhecer mais a região aqui como Petar. Parque Turístico Alto do Ribeira. O Petar é onde tem, tá localizado mais de 300 cavernas, cara. Tá? E a cidade, a cidade que pertence aqui, o Petar, é a Iporanga. Cidade de Iporanga. E fica próximo também da Caverna do Diabo. Fica mais ou menos uns 43 quilômetros. É, 40 quilômetros, a Caverna do Diabo. A Caverna do Diabo. Então tem inúmeras cavernas aqui na região, cachoeiras, rios, e aquela tranquilidade da cidade do interior, uma região bem montanhosa, bem legal. Vocês vão conhecer aí algumas coisas aqui da região. Aqui essa casa que vocês estão vendo aqui atrás do vídeo aqui, é uma casa que foi da família, é da nossa família aqui, por mais de, foi mais de 35 anos, meu pai comprou essa casa aqui, essa propriedade. Algumas vezes a gente vinha pra cá, quando a gente tinha oportunidade, a gente vinha pra cá, no final de semana, e passava por aqui. Mas, como vocês sabem, a gente é do ramo do comércio lá em São Paulo, e São Paulo aquela loucura. E meu pai tinha o comércio dele, eu tinha o meu comércio, minhas irmãs também, então quer dizer, a gente nunca tinha tempo de vir pra cá. E essa casa ficou por vários anos aí abandonada, fechada, aí o pessoal invadiu aqui e acabou quebrando as coisas aqui dentro e tudo mais. Aí pra não ficar essa casa largada aqui, meu pai acabou alugando essa casa pra um casalzinho de senhorzinhos aí, alugou pra eles e a casa ficou aqui, eles ficaram morando aqui nessa casa e acabaram desenvolvendo aqui um hostel pra receber o pessoal, né, que tem a casa que tem quatro dormitórios, então ela acabou colocando lá várias camas, vários beliches lá nos quartos e fez um hostel aí pra receber a rapaziada aí e tal. E é hoje essa história dessa casa, é isso aí. Agora a gente veio pra cá com uma ideia também de fazer alguma coisa aqui, de repente fazer um pontinho de apoio aqui pra gente, né, a gente quer fazer um ponto, como a gente não tem mais a casa de São Paulo e também não quer mais voltar lá pra aquela loucura, então a ideia nossa aqui é fazer um pontinho de apoio aqui, né, tem um pontinho de apoio aqui, né, mãe? Ah, sim, sem dúvida, né? Fazer uma coisinha, nem que fosse um negocinho pequenininho, um chalézinho, alguma coisa desse tipo, pra gente ter, sei lá, de repente a hora que der uma cansada de viajar, a gente volta e tem um pontinho de apoio aqui, né? Porque a gente tá na BR, próximo à BR-116, então a gente tá no meio do caminho, a gente tá bem na divisa de Curitiba e São Paulo, então você tá lá pra baixo, pro sul, você cansou? Vamos parar lá em Poranga, vamos ficar uns 15, 20 dias lá, botando a casa em ordem e tal, cansou? Vamos subir, vamos no sentido de São Paulo, vamos subir, então a gente, a nossa intenção é essa. A minha vontade, a vontade da lua aqui, era colocar aqui umas galinhas, colocar aqui uma espécie de criação, fazer alguma coisa, alguma horta, mas isso aí acho que é um projeto futuro, porque não adianta a gente querer fazer isso agora e a gente ainda pretende viajar bastante, né, o canal não vai parar, então vai continuar as viagens aí, então a ideia é a gente fazer realmente um chalézinho aqui e quando a gente tiver sem viajar, a gente vem pra cá, né? Mas futuramente quem sabe aí, futuramente a gente tem uns projetos aí pra fazer alguma coisa nessa região aqui, tá? E aí nos próximos vídeos vocês vão acompanhar aí a nossa saga aqui pra construir esse chalé, pra fazer isso aqui virar alguma coisa habitável aqui, pelo menos na parte que a gente vai ficar aqui, tá bom? Então tá, um grande beijo pra vocês. Obrigada pessoal. Até mais. Se inscreva nesse canal. Deixa aquele like, aperta o botão. É. Tchau. Êêêê! Olha a alegria da moça aí, ó. Tchau, tchau. Olha aí. Aí tá com a vida que pediu adeus agora. Ó, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Lá em São Paulo ela vivia no celular, né mãe? É. Aqui, ela brinca o dia inteiro Ela levanta, ela estuda Ela estuda online A gente fica com ela na tarde da manhã Na escola, aí ela termina Vai almoçar, vai brincar Gente, ela entra em casa quase 10 horas da noite Ela fica o dia inteiro Com as meninas andando de bicicleta Nem lembra de celular Fora isso, a gente vai lá no rio Que tem um rio aqui próximo Onde vocês viram a gente pegando água Uma vez E aí a gente leva ela lá pro rio Com as crianças e ela ficou o dia inteiro brincando no rio Gente, isso aqui é vida pra criança Qualidade de vida A gente tava comentando ontem aqui Como pode, né Você sai de um ambiente Entra no outro e Se esquece, né O caso dela, ela esqueceu do celular completamente E a gente tá dando graças a Deus Porque ela tá podendo aproveitar Esse momento da infância dela Curtir com as crianças A criança pegar na terra Se ela tá pegando na terra A gente já plantou com ela ali Abacate Já plantaram feijão Não, é muito legal isso Isso pra criança Essa liberdade é sem saber não É isso aí Quem mais tá gostando disso aí É a... Sufi Eu tô gostando aqui Dessa vida aqui do interior Papai Eu tô gostando Eu tô gostando Dessa vida aqui Eu também D übers esto Kokei Kokei Obrigado.